Em Manhoaçu, a polícia militar apreendeu drogas e munições. Os militares receberam denúncia que um foragido da justiça estaria escondido em uma casa no bairro Matinha. Foi aí então que a polícia chegou no local. As pessoas que se encontravam na casa conseguiram fugir pelo quintal do imóvel, não sendo possível localizá-los. Durante as buscas foram encontradas 90 porções de rachixe, tablete de maconha, munição calibre 380, além de materiais para embalar as drogas. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia civil para demais providências. Tá, é tudo isso aí, ó. A turma fugiu, né? Ah, mas a polícia conversa aqui, conversa ali, daqui a pouco descobre, né? É, de quem era tudo isso aí, né? É, era o proprietário. Proprietário é duro, né? Mas é verdade.